E no RK Responde de hoje, a pergunta é, sistema gratuito vale a pena? Gente, sistema gratuito vai valer a pena só se você tiver um negócio muito pequenininho e zero condições de investir em uma solução de verdade, mais elaborada, onde você vai ter um suporte. Hoje eu desconheço qualquer sistema gratuito disponível no mercado onde você tenha, de fato, um suporte para implantação, um suporte técnico para tirar suas dúvidas, para fazer atualização no seu software. Então, se você tiver um estabelecimento muito pequenininho e realmente tem zero condições, é melhor que nada, porque um sistema é super essencial para a sua loja, para você ter informações, ter dados. De outro lado, não se esqueça, não existe almoço grátis. Então, de alguma forma, você vai estar pagando por esse sistema, seja com marketing, com propaganda ou até mesmo com o uso das suas informações. Então, é bom você observar isso. De qualquer forma, o sistema é algo super importante para qualquer loja. Vale a pena você investir em alguma ferramenta, onde você vai ter uma empresa por trás que te dê um suporte em relação ao software, que entenda também do seu negócio, porque não é só questão do sistema, ele é importante, mas ele é uma ferramenta, mas uma empresa que possa te auxiliar nos processos da sua loja, a melhorar o controle que você vai ter. E um software onde você possa entrar em contato com alguma assistência quando você precisar tirar alguma dúvida, precisar de alguma atualização. Então, é muito importante, isso vai fazer muita diferença no seu negócio, porque o sistema é essencial para o crescimento sustentável e seguro de qualquer negócio. E se você está procurando uma solução que cabe no seu bolso, fala para a RK, porque aqui a gente trabalha com vários tipos de software para atender desde o pequenininho até as lojas maiores. Então, com certeza, a gente vai ter uma solução que cabe no seu bolso e vai valer muito a pena o investimento.